Pode-se dizer que hoje é a nossa última parada, então, né, olha só, mais um cartão postal. Farol da Barra. Por que a gente veio aqui? Então a gente curtiu lá o pedalinho, a gente foi lá na escola do Obdum, a gente foi no elevador, foi no mercado modelo, tudo. E falaram que a gente não poderia ir embora sem ver o porta-sol do outro lado, aqui do Farol da Barra. E é isso que a gente vai contemplar agora. Já tá baixando o sol, já tá vendo ali. Dá uma olhada nessa vista aqui. Olha só, vai contornando toda a praia da Barra, toda. Olha que lindo isso aqui. E é isso que a gente veio aqui pra conferir. E assim, só quando o Uber já tava chegando ali, que a gente já via, tava vendo essa orla. Meu, vamos tirar o fôlego. Vamos conferir? Bora! E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto